O título é real, você veio pra ver a Duque? Mas antes, meu nome é Durval, 31 anos, formado em administração, piloto de Mato da Cidade, jornalista às vezes, youtuber do Mato Vlog. Meu mundo, sou cliente Valdeci, e o escape pegou no chão, e você vai ver por aí. Se liga, filho, tira um pouco a louça. Dá pra ver aí, a pegada aqui, dando escapes. Lux. Fora isso, a pegada foi a Radicório, meu. Escapando, entrando, arrastando. Você vai gostar do que você vai assistir. Se você quer que eu faça depois um... E aí, como que é pilotar uma 1.600? Escreva aqui embaixo, eu lerei e responderei num vídeo, em breve. Tamo de guarda total, fica com o vídeo até o final. Não, por favor, eu já tomei o Rimas, só acordei um pouco com o Rimas. Acordei, acordei, acordei. Acordei meio com o Rimas. Acordei, acordei. Acordei, 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 acordei acordei, acordei 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 acorde Tchau, tchau. 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 Tchau.